Opa, vamos lá então agora para o hino número 36, dicas do hino 36, antes, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, clica no se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu mando um vídeo novo, ok? E também lá na descrição do vídeo tem dois canais que eu peço para vocês darem uma força para a gente seguir e acompanhar o nosso trabalho, que é o Estação 4 Strings e também o do meu filho, o canal do Guilherme Sander, que é um violinista, 8 anos e tem postado o trabalho dele lá, tá bom? Conto com vocês para me dar essa força aí como uma forma de agradecimento se você está gostando desses vídeos, ok? E no 36 vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar. E no 36 vou tocar, vamos lá. Ok, muito bem, bom, muito simples, né? Arco no quadrado para vocês. ter o som consistente, não usa muito arco, começa já do meio do arco esse hino, tá bom? Tem duas notas curtas, tá, ti, tá, tá. Então começa do meio, não começa do talão em si, lá embaixo mesmo, ok? Cuidado, porque é aquela velha coisa que eu já falo nos outros hinos. As notas longas antes de respiração tendem a atrasar o hino. Se você bobear, você perde o tempo. Então, pirará, um, dois, três, um, parará, já corta quando faltar quase um. Você corta o finalzinho da nota, já retoma, uma corda solta, você pode deixar ela soando, né? De levinho, né? Não, ah, tocar forte no final, não. Você pode deixar ela soando de levinho e já retomar com ela solta ali, ou que ela seja uma nota presa, como é da segunda vez antes do coro. Um sol, mas é uma nota ressoante, né? Uma nota ressonante. Então, você vai tocar o sol e a corda sol vai vibrar, se tiver 100% afinado, né? Ok? Então toma cuidado com isso. Sempre divida bem, faça um arco alternado, né? Um aproveitamento de arco, pra você ter um melhor som, né? As colcheias, utiliza pouco arco. As semínimas, você pode utilizar mais. E aí, assim, você vai estar aproveitando melhor o arco e tirando um melhor som do seu violino. Ok? Essas são as dicas, sempre muito simples. Se você está acompanhando já todos os outros, você já também vai saber olhar. E às vezes, se eu esqueci de alguma dica, você vai falar, ah, mas aqui tem aquilo que o Ricardo já falou no outro hino, deixa eu fazer. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí